Música Há muito tempo atrás, no alto da colina O amor do meu Senhor se revelou Eu posso imaginar seu rosto derrubado Por golpes violentos que derrubou Há muito tempo atrás, no alto da colina O corpo meu Senhor se revelou Eu posso imaginar seu rosto derrubado Por golpes violentos que derrubou Ele se tornou maldito em meu lugar Ele se tornou maldito em meu lugar O corpo meu Senhor se revelou Eu posso imaginar seu rosto derrubado Por golpes violentos que derrubou Há muito tempo atrás, no alto da colina Ele se tornou maldito em meu lugar